Boa noite, deputado. Prazer em vê-lo agora aqui no Povo News. Deputado, eu queria só que o senhor tratasse um pouco mais sobre as razões do ex-prefeito Roberto Claudio. A que o senhor atribui? Que tipo de cálculo o senhor imagina que o Roberto fez para declarar esse apoio, que não é qualquer apoio ao André Fernandes? Eu diria que é o apoio mais importante e que pode desequilibrar eventualmente a disputa aqui em Fortaleza. Não é o caso do Capitão Wagner, que já é do mesmo campo político do André Fernandes. Isso já se esperava. Mas o caso do Roberto não, é diferente. O senhor imagina que ele projetou algum tipo de vitória? O senhor acha que ele pensa em concorrer, por exemplo, à sucessão do Eumano de Freitas com o apoio do André Fernandes, caso ele se eleja prefeito da cidade? Pois é, eu não entendo uma virada desse tamanho, né? Ele está aí virando 180 graus. Como é que o Roberto Claudio, que é um democrata, o pai dele, um professor universitário, ele está se abraçando ao bolsonarismo? O Roberto Claudio, o próximo passo dele vai ser posar com o Bolsonaro? Eu, assim, que gosto do Roberto Claudio, que conheço, eu fico imaginando o que virá na sequência. Será que o Roberto Claudio agora vai para o Partido Liberal? que o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, já gravou até 20 anos. Eu não imagino que Lupa também vai ficar do lado do Bolsonaro. O Lupa é o ministro do governo Lula. O Ciro deu uma declaração sobre a Duda Mendonça que todo mundo ficou chocado. A Duda lá, com o peitinho, para o segundo dia, disse que ela não tinha condição de ser prefeita. Então, assim, eu imagino que o PDT, a nível nacional e estadual, vai ficar, vai voltar a ser um aliado, um parceiro do governo Lula, do caminho, pelo menos, é o que se projeta. E o PDT não vai ter mais lugar para o Roberto Claudio. Porque como é que o PDT faz parte do governo Lula e o Roberto se alia ao Bolsonaro? Então, assim, será que o Roberto Claudio vai ser um candidato de oposição, abraçado pela direita? É uma coisa, assim, que a gente deve viver para saber o que vai acontecer. Porque se você puxa os dados que você tem de história, de coerência, aí você não projeta isso. Porque no programa eleitoral, que eu vi rapidamente, ele disse que está agregando a experiência da gestão do André. Mas o André é o filho número 4 do Bolsonaro, que é o que ele quer ser o número 1. Ele quer desbancar lá os filhos do Bolsonaro e ser o filho número 1. Então, assim, é uma questão difícil de você interpretar. É uma aposta que eu não entendo. Eu já não gosto de aposta desses jogos aí de azar. E agora essa aposta daí eu não faço a menor ideia. Bom, agora ele deve ter realmente muito rancor aí do PT, do Camilo, ok. Mas eu imaginei que uma neutralidade, ou talvez até votar no André, tipo assim, quanto pior, melhor. Em algum momento eu achei que ele ia fazer isso. Eu achei que o Roberto Claudio, o grupo político, ele dizia assim, então, deixa esse André ganhar, que ele será um desastre mesmo. E aí a gente vem com força e tal. Mas ele está chancelando, colocando a sua experiência, o seu currículo, a serviço do bolsonarismo. Então, assim, ele vai para o Partido Liberal, é uma pergunta que eu faço. Porque o presidente do PDT Nacional já, até que não pode ser diferente, né? Ele faz parte do governo Lula, da base. PDT, toda história, toda tradição, é um Partido Democrático, trabalhista, o próprio nome já diz. Então, é de se esperar que o André, que o Roberto Claudio possa ir para o Partido Liberal. É uma alternativa que a gente pode imaginar.